Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 27 mil inscritos e também segue lá no Twitter e no Instagram, arroba Beraldo TV. Notícia que acabou de sair, Marcos Mignon é contratado pela Netflix. Desde ontem, o Mignon estava fazendo um mistério, ele colocou uma bola vermelha nas suas redes sociais e o pessoal até interpretou que seria alguma coisa, um projeto, alguma coisa, mas ninguém sonhava em si que seria um projeto envolvendo a Netflix, uma das maiores plataformas de streaming no mundo. Ele é contratado, ele foi contratado após três meses da sua demissão da Record. Na verdade, ele saiu em dezembro, mas ele teve que cumprir ainda, janeiro, fevereiro, março. Na verdade, estão quatro meses. Abril, né? Ele teve que cumprir, não podia assinar contrato com ninguém. Aí, por esse motivo, até perdeu o No Limite, lá da TV Globo, que era para ser apresentado, ia ser apresentado por ele, né? Na verdade, né? Notícias do site... Notícias do site Notícias da TV. Três meses depois de ser demitido, Marcos Mionco foi contratado para uma nova empresa. E não é a Globo. Nessa quinta-feira, 29, o apresentador de 41 anos achava que o Marcos tinha menos. Tá bem para 41 anos, hein, Marcos? E a Netflix divulgaram um vídeo de 15 segundos para anunciar que ele começará um projeto exclusivo para o serviço de streaming. O vídeo mostra as imagens de Maísa e Bruno Gagliasso, Bruno Gagliasso, perdão, dois contratados da gigante norte-americana como usuário da plataforma. Na sequência, a foto de Mion aparece como novo integrante. Agora que o Mion faz parte da família, estou pensando em tocar um Tudum por Tunduzola, escreveu a empresa no Twitter, em referência ao som caracterizado pela plataforma e o bordão usado pelo comunicador em A Fazenda. Aí ele colocou, Senhoras e senhores, Tudum publicou o Mion. O projeto que o apresentador vai fazer ainda não foi revelado, mas tem caminho aí pela frente. Toda sorte para o Marcos Mion, porque merece, é um dos grandes apresentadores da TV brasileira. Agora, a TV também passa por uma transformação, e a transformação é o streaming que está investido, contratando ex-globais, enfim, Maísa que estava no SBT. Mas tem novidade da Maísa vindo por aí. Se inscreva, compartilhe, dê like, é muito importante. Ative o sininho se você não está recebendo notificação de vídeo. Ative e desative. Ative. Perdão. Ative. Vai lá no botão. Ative. Vamos lá, com calma. Vai lá no botão. Desative. Ative de novo. É simples. Tá bom? E segue lá também no Instagram, Beraldo TV, que tem surpresas vindo por aí. Eu fico por aqui e até a próxima.